Um ambiente bem rural. Pra carros em velocidade. Essa pista é palco pra que pilotos tentem bater os próprios recordes de velocidade. Sem discriminação de modelo. Motor ou piloto. Não tem largada, não tem chegada, os carros saem do box por baterias. Vence quem fizer a volta mais rápida. A divisão por categorias é de acordo com a atração. A subdivisão é feita pelos tipos de pneus. Os que correm com pneus de rua e os de competição. Ele saiu com os pneus frio e daí ele deu uma rodadinha ali, mas foi tudo certo, só um susto. Do indomável Lamborghini dos irmãos Lenk, com motorzão original. Ao corvete preparado pelo Batistinha. Eu troquei uma F-150 que eu tinha, que eu usava pra viajar com a família, nesse câmbio. Aí os amigos, você é louco, você trocou uma picape num câmbio? Troquei. E eu não sinto saudades dela quando eu saio da curva e venho. Mudando a marcha rápido assim, não dá saudades da picape não. O traçado favorece médias e altas velocidades. E esse trecho sinuoso se chama curva do radiador. É uma curva de alta velocidade. Quando você tá no começo dela, você não vê o meio. E quando você tá no meio dela, você não vê o fim. E mesmo assim, tem pilotos rápidos, como o Batistinha, que fazem a 200 km por hora. Por isso, spoiler e aerofólio recebem atenção especial. Aqui na traseira do carro, trocamos o vidro da tampa por uma peça de policabornato. Ela é um pouquinho mais leve que o vidro e duas saídas de ar pra não gerar muita pressão dentro do carro. E, muito comum nos carros de corrida, o aerofólio traseiro. O intuito dessa peça é gerar downforce. O vento empurrar a traseira do carro pra baixo, melhorar a estabilidade do carro. Aqui na frente, a gente trocou o spoiler dianteiro. Esse é o original, que é um pouquinho mais estreito. Esse é maior. E esse estirante é pra segurar que a força do vento não empurra essa peça pra baixo e acaba quebrando. E esse defletor aqui tem a mesma função. Faz com que a força do vento empurre a dianteira do carro mais pra baixo e aumente o gripe do pneu. Pra chegar aos quase 700 cavalos, o motor recebeu uma série de novas peças. Dos pistões ao escapamento. E o combustível deixou de ser gasolina pra ser álcool puro. O álcool puro ou anidro tem só 0,4% de água na composição. E isso permite maiores taxas de compressão. E se precisar ganhar até mais 150 cavalos de potência, uma garrafa de nitro pode ser usada em qualquer momento. Agora, na corrida contra o tempo. Um minuto, nove segundos e zero dois. A dupla de irmãos gaúchos cravou a volta mais rápido. A gente já conhece as manhãzinhas da pista, os bumps, as freadas. Então, ajuda sim. A experiência conta bastante. O Corvette... Também mandou bem. Segundo lugar na geral. Um segundo atrás de um carro de competição feito pela fábrica. Tá excelente. É uma Corvette 2007 que a gente montou. Então, não posso reclamar. Objetivo alcançado. Que venha o próximo desafio dessa corrida contra o tempo. Tchau, 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 tchau Tchau.